Oi, meu querido Marquinha, traz forró pra rapaziada É dia seis, avião de forró, forró dos plays E a rede ouro do Parque Vaquejada lá em Campina Grande Evandro Cunha Lima, segura a vaquinha Mineirinha me pediu Dois vestidos delicados Eu olhei pra ela e disse Deixe eu render meu gado Que o vestido eu já comprei Mas o banhadeiro está quebrado Mineirinha me pediu Dois vestidos delicados Eu olhei pra ela e disse Deixe eu render meu gado Que o vestido eu já comprei E o banhadeiro está quebrado O meu burrito parcelado Foi calor aqui, sei lá Atravesso o rio a nave Mas não deixo meu amor Mineirinha vou embora Eu vou falar com meu amor Do teu lado tem maduque Do outro lado também tem Atravesso o rio a nave Sol a vida e vê meu bem Mineirinha vou embora A outra semana que vem Segura o meu querido Mércio Vale o raquinha Vale o raquinha Vale o raquinha Esquira o raquinha do raquinha Vem a pedra do caminho Mando e barrei a estrada Te deixei tudo limpinho Sérimo da madrugada Mineirinha vou embora Mineirinha vou embora Eu vou vender minha boiada Vai! A rede ouro e busca a pé Meu tchê, tchê, tchê Segura o raquinha Puxa o polo aí seu raquinha Rapaziada do Parque Asa Branca Lá na minha cidade da mira Olha o meu tchê Vai! 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 Que é o rei do ouro é o raquinha E minha marcha Ceno! Mais o meu burro está salado Fabiano que selou Atravesso o Rio Anado Mas não deixo meu amor Mineirinha vou embora Eu vou falar com meu amor E do seu lado tem batuque, do outro lado também tem Atravessa o rio a nave, só a fim de ver meu bem Mineirinha vou embora, a outra semana que vem E tira a pedra do caminho, manda em varrer a estrada E deixe tudo limpinho, seremos da madrugada Mineirinha vou embora, eu vou vender minha boiada Desculpa! Desculpa!